De novo, de novo, de novo, de novo O DJ louco é bolado, tá ligado? De novo, de novo É isso, faz Mas o ano se passou, eu continuo solteiro Mas o ano se passou, eu continuo solteiro Sabe o que eu tô fazendo? Tô fazendo na minha casa o verdadeiro puteiro 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 Cachorrada é meu vício, eu não vou largar por nada Cachorrada é meu vício, não vou largar por nada Nem se eu ganhasse, com mais 15 namorada Nem se eu ganhasse, com mais 15 namorada Nem se eu ganhasse, com mais 15 namorada E nem fudendo que eu troco a cachorrada Tô fazendo na minha casa o verdadeiro puteiro Tô fazendo na minha casa o verdadeiro puteiro Não você ganhasse, com mais 15 namorada Lembrando que ela meuglumere lá com essa Paraquetico Maravilha Obrigado.